Olá gente, roda a vinheta aí chiquinhos, neste Salmo de Ando com a Val. Salmo de Ando com a Val, o quinto domingo da quaresma. Nós temos o Salmo responsorial, o Salmo 125. Como que está esse Salmo na Valquíria? É o seguinte, está em Fá maior a tonalidade. Se ficar muito alto, você abaixa o tom. Se estiver baixo demais, aumenta o tom, tá certo? Não precisa cantar na mesma tonalidade que eu canto, tá certo? É melhor você cantar na sua tonalidade, um tom confortável que fica para você cantar e para a Assembleia cantar também. Assim evita de você ficar rouco, evita de você ficar nervoso, porque daí já está dentro da sua voz certinha e tudo ensaiado, né? Não tem problema, tá bom? Então, se estiver inseguro, você me chama lá no Instagram para a gente poder marcar um ensaio juntos, ok? Vamos lá então? Salmo de Ando com a Val, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Olha que Salmo lindo neste quinto domingo da quaresma. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Agora a Assembleia. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. A primeira estrofe. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecia um sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de cãs pães. Só a Assembleia agora, tá bom? Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. A segunda estrofe. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. A terceira estrofe. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, se farão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quarta e última estrofe. Chorando de tristeza sairão, espanhando suas sementes. E cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Agora, o refrão com toda a Assembleia. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Certinho, gente? Vou cantar então pra você o salmo todinho, tá? Então você que tá me acompanhando aqui no canal, aproveita e se inscreve aí. É rapidinho, só se inscrever no canal. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Salmo tranquilo com quatro estrofes. Não tem flexa, tá bom? Vamos lá então. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciam um sonhar. Encheu-se de sorriso, nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios, se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes, os que lançam as sementes, entre lágrimas, se farão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Certinho, gente? Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, compartilha com seus amigos aí, lá para o pessoal do seu grupo do WhatsApp, para o pessoal que canta no coral, para o pessoal que vai até a igreja cantar neste domingo bonito, quinto domingo da quaresma. Então, você compartilha para que as pessoas possam aprender a cantar o Salmo junto comigo, tá ok? Se você gostou, deixa também os seus comentários que eu vou responder com todo carinho. Um grande abraço para você e até a próxima semana com mais um Salmo de Ando com a Val. Beijos para você. Tchau! 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 Tchau!